Olá, este é o Informe Maranhão e eu sou Raquel de Freitas. Neste início do ano letivo na Rede Pública Estadual de Ensino, o governador Flavio Dino anunciou aumento salarial de até 17,5% nos vencimentos dos professores efetivos com regime de trabalho de 40 horas semanais. O projeto do Poder Executivo prevê que a remuneração somada à gratificação de atividade do magistério passará a ser de R$ 6.358,96. O projeto foi apresentado pelo governador em sessão solene na Assembleia Legislativa. A Secretaria de Estado da Saúde iniciou a campanha de mobilização de doadores de sangue para o período carnavalesco. Este ano o tema da campanha é Doar é Amar. Nesse carnaval, antes da diversão, vem a boa ação. Doe sangue. Para doar, basta se dirigir ao Emomar, no bairro da Jordoa. Ele funciona de segunda a sexta, das 7 às 18 horas e aos sábados, das 7 às 12 horas. A Escola de Música do Estado do Maranhão Lilá Lisboa de Araújo lançou edital para inscrição de novos alunos. Ao todo, serão oferecidas 87 vagas nos cursos de técnico em instrumentos musicais e técnico em canto. As inscrições terão início no próximo dia 17 de fevereiro e poderão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado da Cultura. O Informe Maranhão de hoje fica por aqui. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais. Até a próxima!